Música STJ reforma a acórdão que não conheceu do agravo de instrumento porque o recurso teria sido interposto com irregularidades formais por um banco Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul peca pelo excesso de formalismo processual Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça a decisão do TJ Gaúcho está em frontal dissonância com a tese firmada no tema 462 dos recursos repetitivos Nessa tese, o STJ estabeleceu que se o julgador entender que estão ausentes as peças necessárias para a compreensão da controvérsia ele deverá indicar quais são elas para que o recorrente complemente o instrumento O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que o banco anexou a documentação desordenadamente e que o modo como o recurso foi apresentado afrontava os princípios da economia e da celeridade processual O TJ Gaúcho determinou que o recorrente retificasse a documentação juntada dentro de cinco dias sob pena de não conhecimento do recurso Vencido o prazo, o tribunal concluiu que a determinação foi cumprida de forma parcial e equivocada o que atestaria o desinteresse na apreciação do recurso Ao recorrer ao STJ, o banco argumentou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não indicou qual seria essa desconformidade O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que o entendimento peca pelo excesso de formalismo processual uma vez que não houve manifestação judicial acerca da possibilidade de julgamento do mérito do agravo de instrumento Por unanimidade, a terceira turma do STJ determinou que o TJ Estadual prossiga no juízo de admissibilidade do agravo de instrumento